Tá gravando? Tá gravando? Já que é pendeiração É miscelã novamente Tem louca de bala, maluca de bala Toma, toma, toma madeirada Tem louca de bala, maluca de bala Toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Empina, empina, vai, rebola, rebola e vem Empina, empina, vai, rebola, rebola e vem Joga a bunda tua mi e pôs quebrada também Joga a bunda tua mi e pôs quebrada também Empina, empina, vai, rebola, rebola e vem Empina, empina, vai, rebola, rebola e vem Joga a bunda tua mi e pôs quebrada também Joga a bunda pra mim e puxa a quebrada também Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Empina, empina, vai, rebola, rebola e vem Joga a bunda pra mim e puxa a quebrada também Empina, empina, vai, rebola, rebola e vem Empina, empina, vai, rebola, rebola e vem Joga a bunda pra mim e puxa a quebrada também Joga a bunda pra mim e puxa a quebrada também Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado